Olá seja bem vindo ao canal Meroboy nesse vídeo de hoje nós vamos falar somente sobre cactos este daqui é o meu arquivo uma linda plantação de cactos ao saber mantenha em vasos drenados com terrenos arenoso e mínima irrigação possível se você quiser ter estas maravilhas mantendo sobre o sol e se a meia sombra sempre em temperatura elevada e ao recolher caso haja tempos de chuva essa ao saber é a palma a verdadeira palma a palma original cultivada principalmente no nordeste brasileiro e este aqui é uma muda de cacto eufóbia isto é cacto candelabro esta nova a palma você pode cultivar ela no sol e também você pode cultivar a meia sombra no vaso e também diretamente no chão só que quando você cultivar ela diretamente no sol ela atinge tamanho grande e fica super tenra isto quer dizer dura é uma planta perene né que atura todas as temperaturas solar esta é o cacto mandacaru com espinhos o que nós chamamos aqui cacto da praia por causa dele está aqui no litoral litoral ao saber de são paulo e este aqui é o cacto eufóbia conhecido por candelabro e também por cacto láctea por causa do seu latex que dá este nome cacto láctea mantendo os cuidados ao manusear este cacto por causa que o leite dele é muito prejudicial use o óculos ao cortar de cutilada para que não pegue nos seus olhos senão você precisa de socorro médico mas é um lindo cacto para ser cultivado em vasos na sua varanda e este aqui é o cacto da praia veja só que lindos cactos é uma maravilha este daqui é a pitaia vocês conhecem muito bem a pitaia este pé de pitaia aqui ele tem cerca de 2 metros de altura até a ponta desta haste aqui ele está encostado em uma parede e ele vai se desenvolvendo muito bem é uma belíssima muda de pitaia e este daqui é outro cacto da praia plantado aqui dentro do vaso ao lado de um pé de acerola e este aqui cacto da praia plantado em um tosto né se desenvolvendo muito bem aqui encostado a parede nos fundos do meu quintal ele pega sombra e sol como ele pega pouco sol digamos que ele está sendo cultivado a meia sombra quando ele fica em um lugar que ele pega pouca luz solar acontece esse processo ele definha ele fica fraco e arreia por isso ele deve ser cultivado em pleno sol até para que ele atinja um porte duro tenro ao saber é perene e existe alta luz solar este é o meu vídeo de hoje para vocês mostrando aqui as minhas plantações de cactos como vocês viram a pitaia está se desenvolvendo se desenvolvendo muito bem o candelabro e está em ótimas condições quando ele chega a este porte se você quiser que ele é abra mais galhos você corta ele exatamente nessas juntas aqui certo procure corta ele bem nessas juntas aqui olha tá vendo e daí ele vai nascer galhos geralmente ele nasce três galhos esse daqui também quando você quiser tornar ele assim o tipo candelabro que é o legítimo mandacaru você corta ele exatamente nessas juntas que você vê aonde faz essa cinturazinha aqui ok deu para você entender pessoal desejo para você um bom dia e até o próximo vídeo se deus quiser até o próximo vídeo que saiu